Então, vai cair éter, está aqui, já explica aqui, dá um exemplo, éter, sal orgânico, anidrido, anidrido a gente pode escrever assim, por exemplo, isso aqui é anidrido, vou botar aqui uma separação, e além dessas duas aqui, aqui tem as aminas, aminas que é a primeira função nitrogenada, então, nitrogênio, então, isso aqui é uma amina, isso aqui também é uma amina, isso aqui é uma amina, tá, se você tem um nitrogênio, isso aqui também seria uma amina, Então, vamos lá, seguinte, um éter é um oxigênio heteroátomo ligado a carbono 5, certo? Esse cara, a cadeia é menor, esse cara, a cadeia é maior, então a nomenclatura de um éter é menor primeiro, e depois é a maior, então aqui seria me, junto nesse oxigênio metóxico, certo? Já nesse éter, certo? Já nesse éter, ou isso aqui também pode ser chamado de éter, Aí, pela ordem da ramificação, essa ramificação é metil e esse é etil, você coloca éter, é tílico, metílico, ou se quiser colocar a primeira assim, éter, é tílico, metílico, também dá certo, ou seja, você deixar o hílico só para o último, aqui é a nomenclatura usual, certo? É a nomenclatura usual, certo? Aí, esse éter, o éter, certo? O grupo funcional é essa carbonila, serucla O, ligado a um heteroátomo, ou seja, o oxigênio é o heteroátomo, tem que estar entre dois carbonos. Então, esse cara divide a cadeia em duas, assim como esse aqui também divide a cadeia em duas, certo? Aí, a menor, ela vem aqui primeiro e depois é a maior, aqui não. Aqui, a divisão vai ser entre a mais importante, porque a mais importante é o lado que fica o C dupla O. Então, esse lado que fica o C dupla O, você vai colocar esses dois carbonos, vai ficar assim, ó, etanoato de um carbonozinho aqui, ó, etanoato de metílico, certo? Lembrando que o etanoato eu posso chamar de acetato, acetato, certo? Então, esse aqui poderia ser o acetato de metila, tá? E esse metila eu também poderia substituir por quem? Por mila, vale, pois é, algumas palavrinhas vão surgir. Então, metila você pode substituir por formila, e etanoato você pode substituir por acetato, tá? Aqui, é um sal orgânico, certo? Que é um sal orgânico. O sal orgânico, ó, é C dupla O, é derivado de um ácido, ou seja, é como se você tirasse o Hzinho e entra o Na. O sal orgânico, ele é formado com a reação de neutralização, que é aquela reação de ácido mais base, dando sal e água, certo? Neutralização. Então, esse cara aqui, ó, tem três, é pró, então seria assim, ó. Propanoato de sódio. Então, ó, esse óato, que é esse lado aqui, é o mesmo desse cara aqui, é o mesmo desse lado aqui, ó, dois carmonos, ó. Etanoato. Só que aqui é de metilo, porque isso aqui é um metilo, e aqui é de sódio. Mas tem o mesmo formatão, certo? Esse aqui é um anidrilho. O anidrilho é formado pela desidratação, desidratação intermolecular. Intermolecular entre dois ácidos carboxílicos. Entre ácidos carboxílicos, certo? Então, são dois ácidos carboxílicos que se juntam, desidratando é perdendo água, tá? Então, é como se eu tivesse dois ácidos carboxílicos juntos. Então, o formato do anidrilho é esse aqui, ó. É o senucla O, O, senucla O, O. Então, esse é o formato do anidrilho. Veja que desse lado tem dois carbonos e desse lado tem dois carbonos. Quando o número de carbonos é equais, você precisa colocar só um nome, tipo anidrido, anidrido, e o nome do ácido que era antes, ó. Como são dois carbonos, era etanóico. Então, o nome desse cara é anidrido, é etanóico. O etanóico, óbvio, pode ser substituído por acético. Anidrido, acético. Mas você pode deixar o etanóico mesmo. É só uma substitução que é desse cara. Já as aminas, as aminas, elas são nitrogênio ligado a carbono, lembrando que é a primeira função nitrogenada. O nitrogênio, né, da família 5A, ele faz três ligações. Então, o nitrogênio faz três ligações sempre. Então, essa amina aqui, ó, ela só tá fazendo uma ligação com o carbono. Então, a gente diz que essa é uma amina primária. Esse nitrogênio tá fazendo duas. Então, ele é uma amina secundária. E essa amina aqui é uma amina terciária. Então, a amina, ela pode ter essa classificação, certo? A amina. Agora, o nome dela é assim, ó. O nome dela pode ser, tipo, esse caso aqui, ó. Quando os nomes são dois carbonos, então, essa amplicação é etil. Então, você junta etil e usa a palavra amina. Porque etil é amina. Aqui, você tem três e tem um aqui. Então, quando você tem duas amplicações, você vai por ordem alfabética. Não é aquele negócio de mais importante, mais importante, menor, não. Você vai por ordem alfabética. Esse aqui é prop, que é três, esse aqui é médio, certo? Então, na ordem alfabética... Quem vem primeiro na ordem alfabética? Então, A, B, C, L, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. Então, M vem primeiro. Então, vai ser, ó. Metilpropilamin, certo? E esse cara aqui, ó, tem três grupos, né? Três metil em cima dele aqui. Então, o nome seria trimetilamin. Certo? Trimetilamin. Tá, beleza? Então, aqui eu coloquei aqui alguns carinhas, certo? Só pra gente já poder iniciar os exercícios. Tendo uma base, se lembrando que são essas funções, o foco das questões, tá? Se a gente fizer todos os exercícios, eu vou, e na hora que eu vou fazer os exercícios, eu vou tentando dar uma explicada melhor, né? Em algumas questões e tudo. E se precisar, quando terminar, se a gente terminar direitinho, a gente vem pra cá de novo pra mostrar alguns outros casos. Tá certo? Pra mostrar aqui alguns outros casos. Beleza? Deixa eu só botar aqui, só botar aqui pra vocês outros exemplos aqui importantes. Outros caras que costumam cair. Só pra gente já estar ciente disso aqui, ó. Vou botar aqui uns nomes aqui, só pra gente só pra você ver esses caras aqui. Outros exemplos, né? Antes da gente, por exemplo, é assim. Tchau. 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 É com o exemplo que a gente aprende aqui, então. Tchau. Tchau. Obrigado. Ó, então vamos dar o nome pra esses cinco caras aqui, certo? São só mais exemplos, certo? Só mais exemplos antes da gente ir pros exercícios. Então, esse carinha aqui. Esse carinha aqui é um eter, oxigênio e dois carbonos. Esse cara que tem dois carbonos, então ele é o etil, certo? Então, você pode fazer assim, ó. É o etóxi, etóxi, benzênio. Ou seja, et mais oxigênio, etóxi, etóxi, benzênio. Que a cadeia principal aqui é o benzênio. Aqui, certo? Aqui, eu tenho um ester. Um ester, você vai falar, ó, ó, essa galera aqui. Só que esse lado, que é o lado mais importante, então o benzênio. Então, seria, ó, benzoato de etíl. Certo? Benzoato de etíl. Esse etíl, eu também posso colocar a setíl. Certo? Eu posso substituir aqui, se eu quiser. Aí, esse carinha aqui, você diz, vale a ideia da minha, esse aqui é muito tosse. É, vamos lá. Um, dois, três e quatro. Então, o três tem um metil, então, fica três metil. Um, dois, três, quatro, é mult. Tem a ligação dupla no dois, dois em. Aí, isso aqui, ó, eu coloco o ato de sódio. Então, olha o nome dessa desgraça. Três metil, mult, dois. Em, vai dizer que na ligação entre o dois, o três, o dois, tem a dupla. Dois em noato de sódio. Certo? Esse carinha aqui, esse grupo aqui é uma amina. Só que essa amina, a numificação, que ela tá ligada a ela, é muito grande. Então, ela passa a ser a numificação. Ela passa a se chamar amina. Então, você vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? E aí, você vai colocar, ó, no cinco. Tem um metil, então, vai ficar três amino. Um, cinco, metil, hexano. Certo? Então, seria o nome dessa amina aqui, ó. E esse cara aqui é uma amina com benzeno. Certo? Só que o benzeno, como ele é uma amificação, então, geralmente, a gente chama isso aqui de fenilamina. Apesar de que, se você chamar de benzamina, não está totalmente errado. Não está errado. É só não é muito usual. Esse seria mais, o nome mais oficial. Benzamina também não está errado. Certo? Fenilamina e benzamina. Beleza. Então, vamos partir aqui para as questões. Ok? Então, vou abrir aqui as questões. Ok, abrindo. Pronto. Os aromas da banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos dois ésteres dados abaixo. Escolha a alternativa que apresenta os nomes sistemáticos das suas substâncias alcânticas. Então, para ele dar o aroma da banana, então, esse cheiro, né? O cheiro e o gosto dessas frutas, muitas delas são dados, o principal componente do aroma e do cheiro são estas. Então, o aroma da banana o cara deu aqui e o aroma do abacaxi ele deu aqui. Ele quer que você diga, certo? Qual é os nomes, respectivamente, certo? Os nomes sistemáticos. Então, ele quer o aroma da banana e o aroma do abacaxi. Qual seria a opção correta? Certo? São dois ésteres. E olha, por que são ésteres? São ésteres, ó. C dupla, ó, ó, ó. Então, aqui, ó. C dupla, ó, ó e continua é esta, né, ó. C dupla, ó, ó e continua é esta, certo? O éster tem duas cadeias, ó, porque tem esse heteroátomo que divide, ó. Tem uma cadeia que é essa aqui e tem outra que é essa aqui. O ó que tá aqui, ó. Vai ter uma que é essa aqui e essa aqui aqui. Esse carbono conta, ele conta. O próprio carbono você dupla, ó, ele conta, tá? Então, galera, qual seria o item correto? Certo? Participem. Tem pouca gente, mas participem. Qual seria o item correto dessa? Sim, ó. É etanoato de pentila, ó, dois carbonos, ó. É etanoato de um, dois, três, quatro, cinco. Então, é etanoato de pentila. E aqui, um, dois, três, quatro, mutanoato de etila. Certo? Então, é B de bola. Certo? B de bola. Aí, passar pra essa aqui. Espera aqui, o zoom tá muito grande. Então, essa aqui é assim. Essa aqui é assim. Compostos orgânicos como o álcool e o éter são muito comuns e importantes para a nossa vida. Devido ao elevado número de compostos existentes, eles são ocupados segundo as propriedades químicas comuns, constituindo assim as funções orgânicas. Uma das formas de representar as funções é utilizando esferas para indicar átomos e pinhos para indicar uma ligação. Para indicar as ligações químicas entre eles. Como, por exemplo, o cara coloca aqui, a esfera preta é o carbono, as branquinhas aqui são os hidrogênio. E essas, um pouquinho mais cinzazinhas, é o oxigênio. Ele coloca alguns compostos aqui. Tem três, o oxigênio tá no meio. Aqui tem dois, o oxigênio tá no meio. Aqui tem dois, o oxigênio tá aqui ligado com o H, ó, H, ó. Aqui tem dois carbonos. Aqui tem uma dupla, ó, com oxigênio. Aqui com O, e aqui é H, certo? Não tem carbono aqui. Aqui, ó, tem um C dupla, O, e aqui tem dois carbonos. Então, a pergunta dele, certo? A pergunta dele é assim. Das estruturas representadas acima, aquela que corresponde a um éter de nome metoxetano é a de número. Então, qual dessas cinco opções aqui é um éter de nome metoxetano? Qual é a opção? Ela acha que é um. Ó, o oxigênio de dois carbonos é um éter. Tem dois de um lado e tem um do outro. Então, é metoxetano. Então, metoxetano é a de número um mesmo. Daí tem A. Tá, beleza? Daí tem A. Essa outra aqui, ó. Ó, em 30 de março de 1842, a primeira anestesia médica utilizando o éter foi feita com êxito. O éter utilizado foi denominado éter sucúrico, o qual apresenta fórmula molecular C4H10O e cadeia, preste atenção, ó, simétrica. Ou seja, os dois grupos ligados ao oxigênio são iguais. O nome oficial desse composto, de acordo com as regras da União Internacional da Química Pura e Aplicada, em 4E, Então, ele quer saber qual o nome desse é, é aí, ó. Cuja fórmula é C4H10O e é simétrica, certo? Então, como é que a gente pode pensar no nome desse cara, tá? Então, o nome desse cara, a gente pode pensar que é o quê? Bem, o União tem 4 carbonos, certo? E ele diz que é simétrico. A mesma quantidade de um lado é do outro. Então, eu posso pensar que tem 2 carbonos de um lado e tem 2 carbonos do outro. Por só completar com o hidrogênio, vai ficar 2 carbonos de um lado e 2 do outro, fica o etoxetano. Então, fica a alternativa A, etoxetano. Então, dá a alternativa A, certo? Questão 7, questão 7. Um anidrido produzido a partir de 2 ácidos carboxílicos com eliminação de água, ó. Anidrido produzido a partir de 2 ácidos carboxílicos com eliminação de água, é formado por 5 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. O nome desse anidrido é... Então, ele já tá dizendo o anidrido, ele quer que a gente encontre o anidrido que tem 5 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Ele quer que a gente descubra isso, certo? Qual seria esse anidrido? Qual seria? Vamos lá, Ricardo. Qual que vocês acham que seria o anidrido? Tem 5 carbonos. Então, ó, só pela quantidade de carbono, você pensa, poxa, 5 carbonos. Anidrido acético? Não, ó. O acético... O que é o anidrido acético? O acético tem a ver com 2 carbonos. Anidrido acético é a mesma coisa com o anidrido etanóico. Certo? Então, o anidrido etanóico, veja que todo anidrido tem isso aqui, ó. Todo anidrido tem isso aqui, ó. Todo anidrido tem isso. Tem esse centro bom. Então, ó, aqui já tem 2 carbonos. Certo? Só falta o quê? Só faltam os outros. Então, tem que ser 5 carbonos. Então, se tem que ter 5 carbonos, qual é a ideia? A ideia é que possa ter, por exemplo, ah, vou botar 2 carbonos aqui, por exemplo, e 1 aqui. Pode ser? Pode. Eu tô botando 2 desse lado aqui e 1 desse lado. Então, se acontecesse isso, esse lado ia ficar com 3, ia ser o prop, e esse lado ia ficar com 2, ó. Ia ser o et. Então, ó, aqui tem o anidrido etanóico e propanóico. Etanóico desse lado e propanóico desse outro. Então, seria a alternativa... É. Veja se você entendeu. Certo? Veja se você entendeu. Se não entendeu, pede pra repetir. O anidrido, ele quer que o anidrido tenha 5 átomos de carbono. Certo? Aí, o hidrogênio de 3, todo anidrido tem esse formatão, que é o C-nucla-O, O-C-nucla-O. Então, se tem 5, a gente tá faltando colocar 3, ó, porque 2 já estão aqui. Aí, a primeira possibilidade que eu tentei, certo? Eu coloquei mais 2 carbonos pro lado de lá e mais um pro lado de cá. E aí, essa bicha já deu certo. Daniel, poderia ser de outro jeito? Poderia, ó. Existe outra possibilidade aqui, ó. Eu posso também fazer assim, ó. Aí, eu vou botar... Eu vou botar 3 carbonos desse lado, 2 carbonos desse lado, 3 carbonos desse lado. Pronto. E aí, seria isso aqui, ó. Então, desse lado ia ficar com 4, desse lado ia ficar com 1. Certo? Como é que seria o nome desse cara? Aí, seria, ó. É anidrido. Aqui tem 1, que é M. E aqui tem 4. Então, seria anidrido, butanoito, metanoito. Seria outra possibilidade. Só que aqui, a gente já achou que esse item é aqui e já tá certo, né? Então, já deu certo. Hum! Hum! Tá? Beleza. Fazer a outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Sai, Zé, 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 Zé. Sai, Zé, 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 Zé. Vamos dar uma olhada nessa, gente. E aí, Zé, 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 Zé. E aí, alguém, alguém? E aí, alguém, alguém, alguém? Ó, pelo menos a Letícia tentou, a Letícia tentou o item C, certo? Gostei, gostei disso, ele diz que os sais orgânicos derivados de ácido carboxílico, que é o que vai cair na prova, são caras que tem essa estrutura com menos. E aqui é o cátion, né? Positivo, que é o cara aqui, né? O sódio é o Na+, ó, sódio é o Na+. Aí ele quer, ó, presta atenção, pode-se, considerando as informações que não necessitam, pode-se concluir que, olha isso aqui, ó, próprio. Só que isso aqui, olha o En, olha o En lá, olha o En lá. En é de quê? De ligação simples ou de ligação dupla? O En é de dupla. Então, tem que ter três carbonos, ó, aqui tem quatro, ó, morreu. Aqui tem quatro, morreu. Aqui tem doze, então só sobrou A, B ou A, C. Só que aqui esses três carbonos só tem ligações simples, então seria o propanoato de sódio. Como tem uma duplazinha aqui, ó, então seria o propanoato de sódio, certo? Então a dupla diz que a resposta aí tem C, certo? Ou seja, se eu tô procurando o propanoato, o En é de ligação dupla, certo? O En é de ligação dupla. Entenderam? Então vamos para a próxima. Aí, fazer o seguinte, ó. Dentre as estruturas abaixas, duas representam moléculas de substâncias pertencentes à mesma função orgânica, responsável pelo aroma de certas frutas. Ó, falou em aroma de certas frutas, tá falando em éxta. Então, aroma, né, cheiro das várias frutas que a gente tem, são dados pelo principal composto, é o éxto, tá? Então ele dá, ó, bolinha pequena em hidrogênio, bolinha grande aqui, ó, carbono e a pretinha em oxigênio. Ele quer que você indique as duas estruturas em que a gente tem o quê? Então, quais são as estruturas aqui, ó, qual é o item correto que indica duas estruturas que estão na função éxta. A e C, ó. O A tá aqui, ó. Veja, C ligado a O, O e aí continua com o carbono, né? Esse é o éxta. Esse C aqui, isso aqui tá na ponta, isso aqui é um ácido. E aí o C também vai ser um éxta, certo? Esse aqui é um éter, esse aqui é um éter, que só tem um oxigênio. Ele quer que pertence à mesma função. Esse aqui é um ácido, esse aqui é um ácido carboxílico. E o A e o C é que são éxta. O A e o C é que são éxta. Que é C dupla O ligado a O e continua com o carbono. Então, a alternativa é A e C, D, ó. D de... D de D, N. D de... D de D, N. Certo? D de D. Beleza? Influencia se estiver na ponta ou não? Sim, porque isso aqui não é um éxta. Porque C dupla O ligado a O ligado a H, isso aqui é um ácido carboxílico. Ó, C dupla O ligado a O ligado a H, isso aqui não é um éxta. Isso aqui é um ácido carboxílico. Já se fosse, ó, C dupla O ligado a O ligado a carbono, então, preste atenção, isso aqui é um éxta. É um éxta, porque esse O tá ligado a carbono. Agora, isso aqui já não é um éxta, porque esse O tá ligado a um H, então, isso aqui é um ácido carboxílico. Certo? Então, ó, essa aqui é D mesmo, D de... D de D, N. Certo? Beleza. Aí, ó, essa questão, questão de amino. Vamos ver se vocês acertam aqui, ó. Questão 8. Vamos praticar, negando, pra ajudar. No mal, quero ver vocês fazendo essa 8. Qual o item que vocês acham que é correto? D de D, N. Será que é D de D, N, ou será que é B de bola? Ou será que é A de avestruz? Ou de alvéolo pulmonar? Ou é R? Então, ó, a minha, ó, cara, olha só aquela amina. Amina? Então, ó, tô olhando aqui pro amina, né? Então, ó, olha pra cá. O que que tá acontecendo aqui, ó? O nitrogênio, ele tá ligado com outros dois hidrogênios, ó. Então, o nitrogênio, ele tá ligado com o hidrogênio, tá ligado com o hidrogênio, e só tá fazendo uma ligação com o carbono. Só tá fazendo uma ligação com o carbono. Então, se ele só tá fazendo uma ligação com o carbono, essa amina, certo? Essa amina é uma amina primária, certo? Essa amina aqui, ela é uma amina primária. Por que, Daniel, que esse diabo é primário? Porque o nitrogênio só tá ligado a um carbono, que é esse aqui. Ele tá ligado com dois hidrogênios. Então, quando você tem NH2 ligado a carbono, isso aqui é primário. Então, se você tem NH2 ligado a dois carbonos, aí isso aqui é secundário. Se você só tem o N ligado a três carbonos, aí é terciário. Então, esse aqui seria primário, esse aqui seria secundário, e esse aqui seria terciário, certo? E esse aqui seria terciário, tá beleza? Então, o que a gente pode dizer? A amina que aparece nessa ilustração é classificada como primária, assim como a fenilamina. A fenilamina é isso aqui, a fenilamina. É o benzeno, que é o que tá fazendo papel de fenil, porque ele é ramificação, com a amina. Essa amina também, ela é primária. Então, essa questão é item A. Item A de alvéolo pulmonar. Certo? Alvéolo pulmonar. Beleza. Aí, questão 7. Então, deu pra entender, ó? Certo? Deu pra entender? Ó, se fosse pra gente dar... Por exemplo, botar aqui as estruturas aqui, ó. Etilmetilamina. Se você já sabe, etil são dois carbonos. Metilamina. Esse aqui, vamos só desenhar esse aqui, ó. Três metil, butan, um amina. E ó, que diabos de coisa é essa? Quando ele coloca, assim, ó, butan, essa é a cadeia principal, ó, but. Então, você coloca quatro carbonos, ó. Quatro. No 1, tem o amina. Tem o amina, é o NH2. No 3, tem o metil. E aí, você completa com hidrogênio. Ou seja, três aqui. Aqui tem mais um hidrogênio. Aqui tem mais dois hidrogênios. E aqui tem mais dois. Pronto. Esse amigo aqui é esse aqui, ó. Essa amina também, ela é primária? Ela é primária. Só que ela não é insaturada. Insaturada, lembra? Ligação dupla entre carbono. Certo? Então, não tem nada a ver essa amina aí ser insaturada, tá? Beleza, então. Foi só mais um exemplo que eu quis fazer. Essa aqui, ó. Essa aqui é boa. Tem caras que recaem na prova. Essa aqui, essa sede. Vamos tentar, vamos tentar. Vai, ó. Tchau. 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 E aí, essa sede. Vocês acham que é o quê? Essa sede. Participa, gente. Eu sei que a galera não gosta tanto, assim, né? De, como é que é? De ensinar a distância e tal. Mas você precisa participar. Precisa tentar. Não tem problema errar. Então, tente. Participe. Porque a negada fica às vezes deitada, sem querer. Mas um alto aqui pra ajudar. Então, ó. Dê uma olhada nessa questão. Os aminos são compostos de caráter básico. Podem ser formados por reação. Então, você vai na estrutura da amina abaixo. Podemos afirmar que a sua nomenclatura é... Certo? Então, eu tirei essa questão aí. Vamos provar lá do arinho de saco. Tá? Então, ó. O que é que você acha que é, ó. Já tem gente me mandando os itens aqui, ó. Então, por favor. Vou mandar, negada. Vai, vai. Vamos, Felipe. E aí? O que é que você acha que é? E aí? Ninguém mais vai ajudar? Mais alguém? Parece que eles lembram, né? Dole uma, dole duas. Não, gente. Vamos lá. Claro que faz, macho. Macho. A Letícia, ela diz assim. Eu não faço ideia. E toda a vida acerta, macho. É assim, ó. Presta atenção. Eu posso dar o nome disso aqui de duas formas. Certo? A primeira forma de dar o nome da amigo, certo? A primeira forma é trabalhar com as ramificações. Ou seja, você pensar que é ramificações mais a palavra amino, certo? E aí eu teria que lembrar qual o nome dessa ramificação inteira. Qual o nome dessa ramificação inteira. Porque é a ramificação ligada com amino. Essa ramificação, ela tem quatro átomos. Um, dois, três, quatro. São quatro átomos, certo? Então, como ela é quatro átomos, certo? Ela seria um parente do motivo, certo? Ele seria um parente do motivo. Só que esse parente do motivo, ele é quem? Aí existe quatro parentes do motivo. Eu tenho que saber o motivo. Tenho que saber o isomotil. Tenho que saber o secmotil. O isomotil, que é o secmotil, ó, que tá aqui. E tenho o t-motil, ó, que é o tercimotil. Então, preste atenção numa coisa. O motivo são quatro carbonos em linha reta. Então, não tem nem graça. Quatro carbonos em linha reta. Não tem nem graça. Certo? Não tem nem graça. Então, esse seria o motivo, ó. Então, esse aqui seria o botilamina. Esse aqui seria o botilamina. O isomotil, certo? O isomotil é esse caro. Porque essa unificação, ó, esse carbono aqui, ó, vamos lá. Esse carbono aqui, ele é primário. Que é o carbono primeiro da unificação. E esse carbono aqui, ele também é primário. Certo? E esse iso é porque tem essas duas perninhas iguais. Tá? O secmotil, ele seria assim, ó. CH3, CH2, CH3. Seria isso aqui, ó. Essa seria a séquio. Essa seria a séquio. Esse carbono é o carbono secundário. Certo? Então, esse cara seria o S-botilamina. Ou sec-botilamina. Esse S aqui é de sec. Esse aqui não é 5, não, tá? Apesar de parecido. E o T-S-botilamina seria assim, ó. Seria o T-S-botil... Mais amino, que é isso aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele seria, ó. Essa aqui é a unificação T-S-botil. Então, seria o T-botilamina. Então, esse aqui é o T-botilamina. Esse aqui é o S-botilamina, ó. O sec-botilamina. O que mais confundem é esse isobutilamina com, né? Ou seja, o isobutil com o sec-botil. Que tem duas perninhas aqui e essa aqui, as perninhas ali pra cá. Tá? Então, isso é importante. Certo? Beleza. Aí, então, só sobrarei item C, ó. Isobutilamina. Foi o que a Letícia, que não faz ideia, falou e acertou, tá? Agora, tem outra forma de dar o nome disso aqui? Tem. A outra forma seria você fazer o seguinte, ó. Você numera um, dois e três. Num dois tem uma ramificação. Então, seria assim. Um amino. Pode botar até no masculino, se quiser. Certo? Dois. Metil. Propano. Propano. Certo? Propano. Então, isso aqui, ó. Também daria certo. Certo? Esse aqui também daria certo. Um amino, dois metilpropano. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos fazer, ó. Vamos fazer essa aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui, ó. Essa aqui foi a última que eu botei no TD. Essa aqui. Essa aqui é de um vestibular. Ótimo. Vamos dar uma olhada nessa terceira. Quero que a leite não sabe nada, né? Ela não faz ideia de nada. Diga qual a opção dela. Vamos dar uma olhada. Recentemente, a ANVIS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de suplementos alimentares que contenham a substância DNA, de metilamilar, por suspeita desta causar graves danos à saúde. A nomenclatura e o parque do DNA é, qual a nomenclatura oficial, ó, 4-metil-2-hexanamina. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta a estrutura correta desse composto. Certo? Então, ele quer, dentre essas cinco opções, aqui está representado 4-metil-2-hexanamina. Certo? 4-metil-2-hexanamina. Ó, aí, rapaz, a Lara agora se garanteu, Larinho, ó. Então, ó, cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 2 tem, no 2 tem uma amina. E no 4 tem um metil, ó, então é 4-metil-2-hexanam, só tem ligações simples. E quando esse 2 aqui, nem esse 2 aqui está se referindo a quem? Ó, hexanamamina, só tem ligação... 6-hexanamam, só tem ligações simples. Então, esse amina que está se referindo ao 2, ó. Certo? Então, esse 2 está se referindo aqui a amina, ó. Pode dizer que o grupo amina está aqui no 2, ó. Tá? Então, a alternativa dessa questão é item E. Certo? A alternativa dessa questão é item E. Tá, beleza? Item E. Essa daqui, essa dojo. Vamos lá, galera. Ganha confiança na dojo. Tchau. 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 Então, vamos lá. Essa daqui, qual é a função que é a mesma? A função orgânica presente. Simultaneamente nas estruturas 1 e 2, então, qual é a função que está presente tanto aqui como aqui? Então, a função que está presente, isso aqui é um éster e esse aqui é um éter. Isso aqui é um éter, éter, éter e éter. Então, a função que está presente nos dois é um éter. É, você é um. Tá. Agora, vamos fazer essa 15. Eu sei que o texto é grande, mas se você fizer uma leitura um pouquinho mais rápida, pode ser que dê certo. Tá. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem um bichinho aqui que vocês podem dar Aqui é o C4, tá? Esse aqui, ó Esse cara aqui, ó É CH3 COOC4H9 É esse carinha aqui, viu? Só porque aqui pode ser que você não tenha lido direito, ó Os outros dá pra ver, ó C8, C6, C6 Esse 4 aqui tá meio apagado Certo E aí, vamos dar uma olhada aí E 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 aí Letícia E aí E aí E aí Vamos responder não? Vamos, vamos, vamos O que ele está dizendo A presença comum é do bicho de maçã Certo? O bicho comum é do de maçã Acrescenta esse bicho de maçã, suco de maçã Dessas amostra tudinho E aí O suco de maçã O aroma dele está bem aqui Então Tem dois carbonos aqui Desse lado Desse COO aqui Então ele quer o nome desse caro Certo? Que tem a presença comum O suco de maçã Depois de maçã ele coloca isso Então acrescenta esse suco de maçã Na estrofa tudinho E aí o aroma da maçã É dado por essa estrutura aqui Esse COO É aquele cara aqui Que é o C dupla O O E aí tem quatro carbonos Certo? Quatro carbonos Então Esse cara É o lado que tem o C dupla O Então vai ter o etanoato De quatro É motivo Só que o etanoato A gente também tem que saber Que o etanoato Pode ser chamado de acetato Então Acetato Dibutilo D de deno Acetato Dibutilo D de deno Entendeu? Então Tem que ler o contexto Da questão Mas a ideia é Já essa 16 Vamos dar uma olhada Nessa 16 Dibutilo Essa 16, ó, como alguém já disse aí, ó, acertou. Quando ele fala anidrido, ó, o anidrido, ó, o anidrido benzoico, ele vai ser produzido um anidrido benzoico, ó, é benzeno de um lado e benzeno do outro, certo? Ou seja, vai ser dois ácidos carboxílicos, ó, dois, ó, dois ácidos carboxílicos, esse aqui é um ácido carboxílico, que vão se juntar e vão perder uma água. E aí forma o anidrido benzoico, não daria c de sucesso, certo? Quer dizer, quer que conduza ou é um grilo? Tá? Ó, vamos fazer aqui essas duas últimas, ó. Ó, a 28, ó. Deixa eu fazer aí. Vamos lá. 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 aquela leitura um pouco mais rápido, para saber o que é que ele quer. Certo? 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 Ou será que é D? E? Será que é B? E? Ou será que é C? Ó, ele até bota em negrito. Ele até ajuda colocando em negrito. Aquele que a gente quer descobrir, ó. Ó, X tem que ter 6 carbonos. Certo? Tem que ter 6 carbonos. 2,4 de E. Ou seja, tem que ter duas duplas. Um ano 2 e um ano 4. Ó, ato. Ó, ato é aquele. É, ó. Ó, ato é aquele. C dupla, ó. Ó, ligado a alguém. E potássio. Potássio é o K. A gente coloca K mais e O menos. Certo? Então, primeiro, você percebe que tem um potássio. Então, tem um potássio morreu aqui. Não tem nem potássio. Esse aqui tá faltando o O antes. Com esses dois aqui, ó. Esse aqui tá faltando o O. Então, isso aqui não é o que a gente quer. Você dupla O e o K. O K não tá direto ligado aqui. O K não tá direto ligado ao carbono. Certo? Então, esse aqui, ó. É um, dois, três, quatro, cinco e seis. Esse aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, esse aqui, a dupla, tá no dois e no quatro. São os menores números. E esse aqui, a dupla, tá no três e no cinco. Então, como a gente quer o dois e no quatro, a gente quer esse aqui, ó. A gente quer o do item D. Tá certo? A gente quer o do item D. Tá beleza? Então... Tá? Então, é só tomar cuidado na hora de você escrever esses carinhas aqui, ó. Certo? Escrever esses carinhas aqui, ó. Tá? Então, deixa eu ver aqui. É, eu acho que... Acho que a ideia já, já foi vista. Certo? Eu acho que a ideia já foi vista. E acho que vocês vão se dar bem. Não tem mais o... Entendi, acabou. Né? Porque as questões de química são um pouco mais difíceis de achar, né? As do livro não são muito boas. Então, por isso que eu procuro de provas antigas. Essas aqui são de provas antigas do Cristo. Tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Alguém tem alguma mais dúvida? Alguma coisa que eu possa acrescentar, talvez? Alguma coisa que se lembra que o professor tenha falado, né? Porque esses M.A. já são de coisas... Geralmente, os professores já estão um pouco mais na frente, né? Desses assuntos de M.A. Tipo, o Ether já tinha caído na prova de vocês. Então, são assuntos que já foram abordados. Então, a negada acaba que não se lembra. Então, acho que já deu. Qualquer dúvida, vocês mandam lá no grupo. Se tiver alguma questão em si, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam lá em grupo. Se tiver alguma questão, pode mandar lá no grupo que vocês estão. Eu tento dar uma olhadinha. Tá, beleza? Agora, depois daqui eu vou dar o aulão pro segundo ano. Aí, depois do aulão pro segundo ano, eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês acharem alguma questão do livro interessante. Ou então, alguma outra dúvida que vocês tiverem, tá? Vou encerrando aqui.